Das minhas muitas viagens nesta terra, eu teria tanto para contar. Sobre pais imperfeitos e filhos imperfeitos. E sobre perda. E amor. Descobri que há espíritos antigos que raramente se envolvem no mundo dos humanos. Mas de vez em quando, acontece. Eu quero contar-vos uma história. É uma história que podem pensar que conhecem, mas não conhecem. A história... Do rapaz de madeira. Sinto é este! Eu sinto que já estiveste aqui antes. O rapaz de madeira com a alma emprestada. Sem um filho para ele, enche os seus dias comuns. Vamos chamar-te, Pinóquio. Ha, ha, ha! Ha, good dia, good dia! Tchau, tchau! E aí, tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau!